Agora a gente tem aqui uma nota triste, enfim, pra todo mundo que gosta de música popular brasileira. Morreu na noite de ontem o compositor Paulo Vanzolini. Estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein desde quinta-feira passada, dia do seu aniversário, com pneumonia. Vanzolini nasceu em São Paulo e aqui desenvolveu sua paixão pelo samba. Considerado, junto com a Donirã Barbosa, um dos grandes nomes do gênero, foi autor de clássicos como Praça Clóvis, Volta por Cima e Ronda, uma das canções mais conhecidas do seu repertório, mas que Vanzolini considerava de uma pieguice desgraçada. Apesar de ser autor de mais de 70 canções, Vanzolini preferia ser conhecido pelo seu trabalho como zoológico. Ele foi diretor do Museu de Zoologia da USP, onde trabalhou por mais de 40 anos, e foi premiado pela Fundação Guggenheim por sua obra científica. Ele se considerava duro de ouvido e dizia não saber distinguir ritmo, tom ou qualquer técnica musical. Sua última composição foi Quando Eu For, Eu Vou Sem Pena, gravada por Chico Buarque em 1997. Em 2009, foi lançado um documentário sobre a vida de Vanzolini, chamado Um Homem de Moral, que mostra sua carreira como músico e também como cientista. O velório acontece pela manhã, no Hospital Albert Einstein, e o enterro será hoje à tarde, no Cemitério da Consolação. Tchau, tchau.